Nesses dias que a gente anda vivendo com tanta falta de amor, de união, de compreensão, de compaixão, de respeito com o próximo mesmo, quando as ideias não convergem ao mesmo ponto, mas o respeito mútuo é fundamental para que se sobreviva e que se construa uma manhã melhor. Eu trouxe na nossa conexão poética de hoje este poema do Vitor Paulo Pereira Júnior e ele nos fala o seguinte. A cidade sem amanhã era uma cidade como outra qualquer, até que profetizou um astrólogo. Não viveremos até amanhã. A maioria dos cidadãos não deu importância a tão incerta previsão. Mas houve uns que, sabendo que só lhe restavam apenas um dia de vida, criaram uma coragem tão firme, mas que sempre existira, só que nunca fora desperta, e resolveram amar com todas as forças que tinham até os últimos instantes de suas vidas. Os tímidos se declaravam para seus amores, os insensíveis se corrigiam, os arrogantes perdoavam as falhas alheias, de tal modo que todos esses amaram neste dia tudo quanto não amaram durante toda a vida. E quanto mais a alvorada aproximava-se da cidade, mais os amantes diziam tudo o que sempre quiseram dizer, mas antes não se permitiam. Perdoaram tudo o que sempre precisaram perdoar, mas antes temiam. E se entregaram de todo, como sempre quiseram fazer. E quando as palavras se acabaram, os amantes se fitaram, iluminados pelos seus últimos raios de sol. E quando o sol nasceu, na cidade sem amanhã, já não havia ninguém nas ruas, ninguém nas casas, ninguém na cidade. Só restara o amor. A cidade sem amanhã Este poema de Vitor Paulo Pereira Júnior Vale a pena conhecer. Aproveite que você está por aqui e confira este outro poema do Vitor. Tenho certeza que você vai gostar.